Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, tô aqui pra falar um pouco com vocês, beleza? Sobre a comunidade do Overwatch, sobre um erro muito específico. Bom, a comunidade do Overwatch tem milhares de erros, né? Como qualquer outra. Eu não gosto muito da comunidade, eu sempre deixei isso bem claro, beleza? Mas não é todo mundo que é tóxico e tal, isso eu sei, né? E um erro bem específico, assim, é que, tipo assim... Geralmente são pessoas mais novas no jogo, belezinha, ou até pessoas com um ou dois anos. Aí depende da pessoa, tem gente que aprende a jogar o jogo com mais facilidade, bem rápido. E tem uns que jogam há seis anos e não saiu do bronze, né? Vamos lá. Geralmente as pessoas, elas querem aprender sobre o jogo, então vai procurar vídeos na internet, né? Normalmente, como qualquer outra e tal. E o que é que ela pensa? Ela vai ver, pô, eu vou ver quem tá no meta do jogo, né? Um exemplo é o Winston. O Winston tá lá no meta e tal. Então a pessoa pensa, pô, o Winston tá no meta, então eu vou jogar de Winston, certo? Só que o que ela não sabe é que eles se basiam... Principalmente... Principalmente não, né? Eles se basiam nos elos mais altos do Overwatch, Top 500, GM. E muitas vezes na Overwatch League também, beleza? Então, o que funciona lá, não vai funcionar num elo de diamante. Não, até pode funcionar, né? Mas quando o suporte, quando o DPS, quando todo mundo te acompanha, certo? E a maioria das vezes isso não vai acontecer. Por exemplo, um cara sozinho, ele é do elo diamante, ele vai olhar o meta, ele vê o Winston no meta e fala, Ah, vou começar a jogar de Winston. Só que o Winston não vai funcionar no elo dele. Por quê? Porque o time não vai acompanhar ele, beleza? O time não vai seguir o que ele quer fazer, beleza? Muitas vezes isso já aconteceu comigo também. Eu olhava lá, sei lá, é... Não sei, a D.Va tá no meta. Eu falo, pô, vou jogar de D.Va agora. E eu via que não dava tão certo, por quê? Eu não recebia muita cura e tal, os DPSs não faziam a função dele certa pra poder me favorecer e tal. E é isso, cara. E tipo, se o tanque for ruim hoje em dia no Overwatch 2 agora, né? Que é só um tanque. Se o tanque for ruim, já era, cara. Não tem o que fazer. Eu jogo o tempo todo o Overwatch aqui. Cada dia mais vou aprendendo do jogo e tal. Apesar de jogar seis anos o jogo já. E tipo, às vezes o cara pega o Winston e tenta fazer a função ali como o meta diz e tal. Só que o time não vai acompanhar ele e tal. E o cara fica bolado e sai do jogo e tal. Aí fala que o herói é horrível. Não. Muito pelo contrário. Pra mim, o Winston sempre foi um dos melhores. Sempre vai ser um dos melhores tanques. Beleza? Só tem que saber jogar com ele. Belezinha? Ele é um tanque que depende do seu time. Pra poder dar o engage e recuar certinho e tal. Se você for sozinho de Winston, você não vai arrumar nada. É normal isso. Beleza? Mas é isso. O Winston é um dos melhores tanques pra mim. Belezinha? E é basicamente isso, galera. O que dá certo lá no ELO, Top 500, GM, Nova Watt League. Pode não dar certo nos ELOs mais baixos. Beleza? Principalmente do ouro pra baixo. O platino até dá ali pra você jogar em cal com seus amigos e fazer as coisas ali e tal. Mas do ouro pra baixo é mais outros tipos de heróis. Beleza? Tipo, se o cara souber jogar bem de fara e tiver uma mestre, o cara simplesmente vai levar o jogo. Se o cara jogar de simetra e tal. Porque no meu ELO, no mestre ali e tal, em diamante alto, o pessoal já não foca. Às vezes já não foca tanto nos negócios lá da simetra, nas torretas da simetra. Às vezes muita gente ignora e deixa pra mim lá destruir e tal. Eu tô imaginando no ouro. Os caras vão ficar atirando pra frente e não vão olhar pra cima do negócio da simetra. Por isso que a simetra vai fazer a festa lá. Entende? Isso é um exemplo. Belezinha? É muito situacional cada coisa, certo? Então, é basicamente isso aí, galera. Se você for tentar imitar lá o que os caras do Top 500 fazem e tal. Eu aconselho que você jogue com amigos. Beleza? Que fica muito mais fácil pra todo mundo fazer a sua função certinho. Porque se só um tentar fazer a sua função e o time não colaborar, você vai se frustrar e tal. Beleza? Então, foi isso aí. Belezinha? Esse é um dos erros aí. Que eu espero ter ajudado vocês de alguma forma aí. Belezinha? Esclarecido isso e tal. Então, se você é novo no canal, se inscreve aí. Deixe seu like. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.